. Hoje temos aqui um espaço virtual que nós vamos mostrar como desempenhar como seria a ginástica rítmica para contar um pouco para a gente sobre as coisas. Resumirem, conta um pouco para a gente aonde é a ginástica rítmica. A ginástica rítmica está derivando da ginástica artística na junção com o OER até na sala de ciências também é geralmente somada de ginástica no BEM. É que nós passou a ginástica rítmica e desportiva e hoje a ginástica rítmica só no GEM. De hoje a desportiva, a gente fala só a ginástica rítmica como GEM. E quando ele é a ginástica artística, são duas modalidades distintas. As ginásticas rítmicas são dos altos aterrinhos de arco, bola, fórmula, rica e massas energéticas. Já com a ginástica artística, são muitos aparelhos no sol, no trá, no sol, paralelas assiméticas, causando mais aqueobacias e totalmente diferente apesar da ginástica rítmica no céu. Algumas eram parte de sol, do rio, parte de ginástica, da antigamente ginástica rítmica era a ginástica artística hoje. E quais são os movimentos mais usados ali na ginástica rítmica? Na ginástica rítmica, causaram muita flexibilidade, muita mesmo. A menina tem que ter toda a condição física para fazer, tipo, os saltos, a parte de equilíbrio, toda a pessoa ser equipada para ter a condição ideal para atingir o seu nível de atleta na competição. Essas competições são os atletas instrumentos que você falou, ou seja, se os aparelhos, primeiramente a menina começa de mãos livres, daí ela começa a fazer a bola, de uma medida de expiragem, ou o arco, a torna, a rita e as massas. E a pergunta que não tem bem, não tem pelo que expir, que existe essas massas. Massas é um aparelho que é capaz daquilo para você e nunca é usado bastante equilíbrio. Então, aí, quem já tem esse meio da circunstância, que seria aquelas unidas claras, onde faz aquela parte de malabrar, você é usado muito aquela parte. Essas são as faças. É usada na parte de manejo, diferentes eventos, e na parte de medos de conduções, como se fosse um nome, um ciclo explícito, aqui acompanhado de toda a arte da ginástica rítmica, na parte de dança, saltos, equilíbrio, inflexibilidade, brilhoso, multilíbrio. E, enquanto na região aqui, em Sorocaba, existem bastante localatos, eu mandei de para dizer isso, na região de Sorocaba, não tem nenhum. Nós somos pioneiros aqui na região de Sorocaba, mas, realmente, vieram algumas outras cidades, que tem Sonó, aqui em Patrins, agora, a Silquim, que já estão conhecendo essa modalidade. mas, nós somos pioneiros, faz sete anos que nós iniciamos, participando da edição, eles não vêm na nossa região. Nós não participamos aqui, não participamos aqui, não participamos aqui em São Paulo, então, agora, já nos regionais, e daí sim, vem para a nossa região, mas é o único. Então, como eu disse, que é só para a gente que os iniciantes da ginástica rítmica, é um local pessoal para participar de esporte, para poder ir no lugar, mas, nós só vamos começar a ter campeonatos, né? Aqui, nós temos gotas abertas, né, para o pessoal que querem fazer a ginástica rítmica. Nós estamos localizados aqui na Alameda das Repenas, nos repensinos, nós temos aulas de manhã, à tarde, à noite, as crianças podem começar com a gente para quatro anos de idade, não tem idade para parar. São meninas que praticam, e a gente está à espera dessa camininha, em que ela pode se trabalhar enquanto uma pessoa reconhecer mais e demais nos benefícios que ela causa a pessoa. É, por toda atividade física, ela vai trabalhar toda a parte, né? Pequena, camônica, ela vai trabalhar a parte da obstina, que hoje em dia a criança procura muito isso, e às vezes vem com a obstina baixa e aqui ela acaba se encontrando, onde ela vai realizar tudo que ela consegue, né? E ainda melhor falar o possível. e como todos podem, eu tenho que devolver. Muito obrigada, Luzme, pela abertura aqui das portas da gente, e muito sucesso para as meninas nos campanatos. E muito obrigada por estar indo esse final de semana participar dos Jogos Regionais, que é uma das principais convenções para nós durante o ano, que a gente já entrou durante seis meses, e a gente está buscando quase algum ajudado. que quem quiser aí assistir, nasceras da Petininha, da segunda e na terça-feira, eu acho que o pessoal possa apoiar a nossa apresentação. Então, se pela gente, o moção de tal, o moção do pessoal ali de casa, que hoje nós partimos, sim, a gente vai apresentar a panografia entre o município do conjunto de três modas, e os produtos entre as árvores e os eventuais, que a gente está se preparando para os Jogos Regionais, que é onde nós temos que tirar o direito. para os Jogos Regionais. Tchau, tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.